Salve, salve rapaziada Tamo chegando na barragem da Santa Clara Aí saiu a rota da Do Canói pro Pinhão Do Pinhão para Anaguá rapaziada É isso aí ó Se for bom de pescar Quero vir aí Aí ó, tá cheio Nossa Que coisa bonita Aí ó rapaziada Divisa de Canói com o Pinhão Daqui pra lá Não sei como é que é a estrada Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí